Música Já está quase tudo pronto para a festa na Avenida Marechal Castelo Branco O circuito oficial do Carnaval em Teresina As arquibancadas estão sendo montadas O asfalto está pintado para receber os foliões A programação começa com o desfile do curso no dia 11 de fevereiro De acordo com a Fundação Cultural Monsenhor Chaves Já estão inscritos para o curso em 2012 437 carros No ano passado foram apenas 80 veículos O número surpreendente de inscrições pode levar o Piauí a entrar para o livro dos recordes Como o maior desfile de carros enfeitados em todo o mundo Além de entrar para o Guinness Book Os participantes do curso vão receber prêmios em dinheiro O carro mais bonito, mais bem enfeitado leva R$ 1.500 Esses carros já estão pegando suas credenciais lá na fundação Sua numeração, porque a partir dessa numeração eles vão ser analisados Vai ter uma comissão julgadora que vai analisar e vai premiar os mais criativos Os três melhores E a gente espera que realmente seja um sucesso Que o folião vá para a Avenida a fim de se divertir Que colabore também Que peça ao seu motorista para não beber E que a gente faça realmente desse curso o maior curso do mundo Entre os dias 18 e 21 de fevereiro ocorre o desfile dos blocos carnavalescos Também vão ser realizados aqui shows com atrações locais e nacionais Durante os quatro dias de carnaval de 18 a 21 A prefeitura está com uma programação muito bacana Com bandas, sempre iniciando às 18 horas Com a banda do buchicho, fazendo marchinha, fazendo frevo Para receber o folião Logo depois tem outras bandas Bandas locais e bandas nacionais também Como o Desejo de Menina Nós vamos ter banda Pagodarte Vamos ter Pagodão S.A. Tem que fazer bonito mesmo Porque o jurado do Guinness Book vai estar aqui de olho em tudo